E aí meus amigos ukulelistas, tudo bem? Aqui é o professor Thiago, tudo bem com vocês? Tá tudo tranquilo aí? Hoje eu vou ensinar vocês a como treinar suas batidas com chanque. Vocês sabem o que é chanque? Chanque é uma forma de você abafar o som, uma forma com a mão direita, beleza? Serve pra você refinar um pouco mais as suas batidas, dar um sentido de percussão, essas coisas todas. Eu vou mostrar pra vocês aqui nessa aula, vai ser bem legal, espero que vocês aproveitem bem da aula e treinem bastante isso aí. Muitos aqui, antes disso, deixa eu lembrar que vocês precisam clicar aqui no gostei, vocês precisam compartilhar o vídeo com quem toca ukulele, que vocês sabem que toca ukulele aqui, né? E aproveitar bastante as dicas que a gente coloca aqui no YouTube. Já afinem o ukulele de vocês, já deixei bem certinho pra começar a nossa aula aqui sobre o chanque. O chanque é uma batida que serve como abafamento com a mão direita, aqui, né? O abafamento é quando a gente simplesmente para o som da corda. Isso é um abafamento, ó. Já parei o som da corda. Isso também é um abafamento. Sabe a batida bate-desce, que até tem aqui no canal, lá nas batidas de reggae, né? Lá tem bastante. Então, é o seguinte, a batida bate-desce serve pra isso, pra você parar o som da corda, né? Isso aqui eu já estou fazendo um abafamento. Mas o chanque é diferente. O chanque é como se fosse isso aqui, ó. Chanque, chanque, chanque. Um ataquezinho bem seco, né? A nota aqui, né? Ao som. Tá? Isso aqui que a gente vai aprender a como fazer hoje. Esse chanque, essa raspadinha. Pra começar a técnica, a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. Com o dedo indicador, você precisa fazer esse movimento com ele aqui, ó, tá? Com o dedo indicador, você precisa fazer esse movimento aqui. Porque você vai empurrar na corda, assim, ó. Tá? Você vai empurrar na corda. Então, quando você empurra, você já vai ter que encostar esse cantinho da sua mão nas cordas, ó. Simultaneamente, vai ficar mais ou menos assim, ó. Ó. Então, no momento que eu desço o dedo, eu já encosto a minha mão, ó. Conseguem perceber? Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, é meio que juntinho. Pode ser rápido, né? Mas dá pra fazer devagar também, ó. É bem em contato. Não pode ser longo, a mão não pode estar muito pra cima, né? Tem que estar bem pertezinho da corda, ó. Pertezinho. Pertezinho da corda, né? Então, isso aqui é o Chunk, ó. Treine bem devagar comigo, ó. Tá vendo? Tenta não... Às vezes o som pode sair assim, né? Assim, ó. Dessa forma. Pro Chunk, ter esse sentido de... Né? Uma... Uma arranhadinha. Legal? Tente fazer assim. É bem devagar. Tem que encostar a mão, né? Ó. Beleza? Então, no treino, a gente vai aprender a fazer... É... Três batidas usando o Chunk, tá? É... A primeira batida que a gente vai fazer... Vai ser essa aqui. Né? Tudo que é X, é Chunk. Tá bom? É... Lembra daquela batida que é pra baixo e pra cima? Pra baixo e pra cima... Pra baixo e pra cima... Pra baixo e pra cima... Que é só fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou mostrar um pouquinho mais desse lado, Porque a gente vai usar mais o... O... O Chunk aqui, tá? Então, assim, ó. Lembra? Dessa batida que é só pra baixo e pra cima? Só que com esse Chunk, o primeiro pra baixo, a gente vai... Fazer Chunk. E o pra cima a gente sobe com... Ó. Lembra disso aqui também, tá? O dedo indicador, ele precisa fazer esse movimento aqui. Senão, vai ficar meio ruim. Então, ó. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Tá? Então, essa primeira batida vai ser assim. Chunk. Sobe. 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 Pega o tempo desse... E depois sobe. Sobe com o dedo... Tenta arrastar ele, assim, ó. Trazer ele pra você, ó. Isso, tá vendo? Vamos fazer comigo? Eu vou fazer bem devagarinho e vou contar até quatro aqui, tá? Pra gente começar junto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Opa, errei. Ah, mano, vamos de novo. Ó, vamos fazer, então, esse comecinho aqui, ó. Eu vou contar até quatro e aí a gente começa a fazer junto. Eu não vou contar, não. É só a gente fazer o exercício pra sempre, assim, pra pegar o jeito. Tá? Sem contar. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Legal? Essa é a primeira batida. Sempre desce, sobe, desce, sobe. Bem sequinho, tá? Essa aí seria uma derivada, né, daquela batida que é só sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Ok? Essa aí tá saindo? Tá saindo? Qualquer coisa, vocês escrevam aí nos comentários, a dificuldade que vocês tiveram. E se vocês conseguiram também, né, já coloca aí. Aqui embaixo, pra segunda batida, essa aqui é derivada da batida coringa. Lembra da batida coringa? Então, a gente vai colocar o Chunk logo depois, ó. Seria aqui, né? Seria lá no tempo três, ó. Um, dois, três. X e pra cima, né? Então, é isso, ó. Um, dois, três, quatro. Então, o Chunk vai ficar, presta bastante atenção no som e no momento que esse Chunk vai entrar no meio da batida. Então, agora eu vou pedir pra vocês só olharem pra mim e entenderem o som e o tempo do Chunk. Eu gosto até de cantar. Vai ficar assim, ó. É tudo som. É só repetir o som, tentar cantarolar, tentar assimilar aquele som, trazer pra você e passar pra sua mão. Muitas vezes a gente olha e quer fazer seta pra baixo, seta pra cima, pra baixo. Aí tem um X. Aí tem uma seta pra cima, aí tem uma seta pra baixo. Sabe? Às vezes a gente quer olhar seta. Não, a gente tem que pegar esse conjunto, ouvir o som dele e falar, tá, esse conjunto de setas tem que soar dessa maneira, então tá bom. É um conjuntinho. De novo. O som. Se fosse fazer com um acorde, né? Dá pra treinar com os quatro acordes mágicos. Se você já consegue fazer o Chunk e quer colocar acordes, pode treinar com os acordes mágicos, tá? Bacana. Próxima batida. Essa aqui também tem várias setinhas. Ela também é derivada. Tudo tá vindo daquela batida. A batida mãe, né? A batida mãe é aquela batida que é o movimento perpétuo, pra baixo e pra cima, né? Ó. Só que, o que eu fiz aqui? Coloquei um pra baixo, um pra cima e já um Chunk. Aí um pra cima, um pra baixo e pra cima e outro Chunk. Então, como que esse conjuntinho vai soar pra mim? Tão, tão, tch, 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 tão, tão, tch. Então, eu conto um, dois, três, né? Aqui vai ser, ó. Um, dois, um, dois, Chunk, né? Aqui, nesse caso aqui, acabaria ficando um, dois, Chunk, né? Um, dois, Chunk. E depois vem um, dois, três, Chunk. Tá vendo? Então, fica, ó. Um, dois, Chunk. Um, dois, Chunk. Um, dois, três, Chunk. E aí, aqui eu conto, ó. Um, dois, três, Chunk. Depois, eu vou pegar essa batida aqui que é pra cima e vou falar. Um, dois, três, Chunk. Um, dois, três, Chunk. Um, dois, três, Chunk. E depois fica sempre repetindo. O som dessa batida é... Agora, eu vou mostrar pra você, ó. Assim, ó. Entenderam? Mais uma vez, prestar atenção no som da batida, né? Um, dois, Chunk. Um, dois, três, Chunk. Tan, tan, ti, tan, 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 ti, tá, ta, 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 ti. É isso que é o som. Então, eu vou passar pra minha mão. Tá, tá, ti, tá, ta, ta, ti. Se você quiser treinar com um acorde, vou fazer aqui os quatro acordes mágicos, né? Dó, Sol, Lá menor e Fá. Os quatro acordes mágicos do colega. Bacana, né? Pra você baixar o material dessa aula e ter acesso a uma aula extra com detalhes e dicas sobre esse exercício É só você participar do baú do ukulele Além de ter acesso aos materiais e cifras aqui no YouTube Você participa de sorteios mensais de ukulele, cordes e acessórios Isso é muito legal, o baú do ukulele vale super a pena Eu tô lá no baú do ukulele, imagina eu ganhar outro ukulele Ai, queria ter vários, queria ter vários Coloca aí qual ukulele você queria ter, né? Qual ukulele você queria ganhar E se você tá aprendendo ukulele e não sabe o que é o clube do ukulele Gente, clube do ukulele, clube do ukulele É o melhor clube de ukulele Você precisa urgente clicar nesse link aqui abaixo E conhecer a maior plataforma de aulas e estudos de ukulele Lá você vai estudar comigo e com o Matheus e vai ter o acompanhamento Tira dúvidas e tudo mais ali A gente tá sempre acessível lá para os alunos Pra tirar dúvida com a gente, o intercâmbio de vídeos Tá sempre bombando lá no grupo e tal Espero ter ajudado vocês nessa aula aí Pratiquem bem o Chunk, coloque aí nos comentários Se deu certo, se você conseguiu fazer Se você conseguiu melhorar a sua batida ali, tá? Eu vou ficar muito feliz em ouvir e ler o feedback de vocês aí, tá bom? Até a próxima, pessoal! Tchau!